Fale seu nome Fale seu nome Fale seu nome Já tentei aplicar, mas tive um chaveco, mas não tive sorte, acabou não dando certo Estou vivendo só pra conquistar você, não sei o que fazer pra te conhecer Mina, escute bem o que eu vou dizer, o decote da sua roupa me dá prazer Então chega aí, vamos trocar ideia, vamos bater um lero E só assim então, eu digo o que eu quero Se não for agora, não sei onde te achar Não sei qual é seu nome, não sei onde é seu lar Estou preocupado, não dá pra esperar Preciso de alguém, para me amar Se nem seu nome você quer falar O que resta fazer, a não ser chorar Fale seu nome Fale seu nome Fale seu nome Ó menina Fale seu nome Fale seu nome Fale seu nome Ó menina Sinta esse som e essa magia E mergulhe fundo, o ritmo e poesia O seu amor é minha alma e a minha fonte Já sonhei com você lá no horizonte O infinito pra mim é amar você Procure me entender e não me faça sofrer Sou um cara pacato e gosto de prazer Meu nome é Degerson, me apresento a você Faz amor e união, esse é meu lema Vamos que vamos menina, esse é o esquema Não importa a sua cor, não importa a sua idade O que importa para mim é a sua sensibilidade E o seu brilho no olhar e também no amor É isso aí menina, seja como for Não mudo de ideia em relação a você Eu vou ficar sossegado enquanto não te ter Fale seu nome, fale seu nome, fale seu nome Oh menina, fale seu nome Fale seu nome, fale seu nome Oh menina, fale, fale seu nome Negra, branca, pobre ou rica Não interessa para mim o seu estilo de vida Quando vejo você no meu modo de ver Me dá coragem pra lutar em encarar essa vida No mundo de ilusões e fantasias Contidas em momentos de alegria Adquirida pelo meu coração Que ele está cheio de amor e emoção É isso aí menina, existindo amor Tudo se torna fácil, mais belo e puro Se está à procura de um grande coração Está aqui, venha, eu só quero te amar Fale seu nome, fale seu nome Oh menina, fale seu nome Fale, fale, fale seu nome Oh menina, fale seu nome Fale, fale seu nome Oh menina, fale seu nome Fale seu nome Fale, fale O seu nome Fale, fale